Você provavelmente já ouviu dizer que cada pessoa é única, quando a gente fala de alimentação, que cada um tem que ter uma dieta personalizada, alguma coisa assim. Isso é, que não vai ter nunca uma dieta universal que é perfeita para todas as pessoas. E tem um pouco de lógica nisso sim. Só você imaginar que algumas pessoas, mesmo por restrições alimentares, alergias ou preferências pessoais, vão querer excluir alguns alimentos, enquanto outras vão gostar de comer esses alimentos, não é mesmo? Um exemplo simples é pensar que tem pessoas que não gostam, por exemplo, de comer carne, pessoas vegetarianas, e que ainda assim podem ter uma dieta saudável. A gente fala sobre dieta low carb vegetariana aqui no canal. Comenta aqui embaixo o vídeo da dieta vegetariana para saber mais sobre isso. Outro exemplo são pessoas celíacas ou sensíveis ao glúten. Elas não podem comer essa proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio e em outros grãos. E justamente por isso, elas se beneficiam de excluir esses grãos da alimentação. Então, tem um pouquinho de verdade em que a gente tem sim que buscar uma alimentação saudável para nós, que não necessariamente vai ser a mesma dieta que é saudável e boa para a sua amiga. Porém, e se a gente conseguisse personalizar a nossa alimentação de acordo com o nosso tipo sanguíneo? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. E a gente está há mais de nove anos na internet ensinando para você como se alimentar da melhor forma, ajudando você a encontrar o seu caminho. E o que a gente faz é pegar os estudos científicos, o que a ciência já descobriu sobre alimentação, e explicar para você numa linguagem simples. Se você gosta disso, se você quer aprender a ser mais saudável de acordo com a ciência, se inscreve aqui no canal. Se inscreve, ativa o sino, deixa o seu like, comenta o seu nome aqui, conta um pouco de você, enfim. Dá os sinais para a gente saber, e para o YouTube saber também, que você está interessado em saber mais sobre esse conteúdo. E o assunto do vídeo de hoje é justamente a dieta do tipo sanguíneo. Como que ela funciona, quais são os princípios e o que a ciência diz sobre ela. Então, vamos direto para o nosso conteúdo. De maneira resumida, a dieta do tipo sanguíneo separa as pessoas em quatro tipos principais. E, na verdade, ela diz que cada um desses tipos tem que comer um tipo de alimentação diferente dos outros. Uma breve recordação para você é que a gente tem quatro tipos sanguíneos. A gente tem o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo O. Cada um deles é referente ao tipo de antígeno que está presente no nosso sangue. Então, o tipo A tem um antígeno A, o tipo B tem um antígeno B, o tipo AB tem os dois e o tipo O não tem nenhum dos dois. Isso a gente aprende um pouquinho aí na escola e é bem simples. Se você quiser saber mais sobre isso, é importante para fazer, por exemplo, transfusões de sangue e esse tipo de coisa. A gente não vai se alongar muito nisso, né? O que são os tipos sanguíneos, porque não é o escopo do vídeo. Talvez você saiba o seu tipo sanguíneo. Comenta aqui embaixo se você souber. E essa dieta diz que justamente porque o sangue de cada uma das pessoas dos quatro tipos é diferente, elas vão lidar diferente com diferentes alimentos. Então, um dos pontos que essa estratégia preconiza é que, assim, pessoas que têm tipo sanguíneo O vão lidar bem com peixes, carne bovina. Enquanto pessoas do tipo sanguíneo A não vão lidar tão bem com isso. E as pessoas do tipo sanguíneo B vão lidar bem com carnes de coelho e de ovelhas. O que não é tão prático assim, né? Vamos combinar que a gente acaba comendo menos na prática, né? Coelho e ovelha do que carne vermelha e peixe. Mas, será que tem um fundamento científico? A gente foi olhar a literatura científica para procurar sobre a dieta do tipo sanguíneo. E sim, tem alguns estudos falando sobre ela. Então, o primeiro estudo que a gente encontrou, esse estudo aqui, ele é de 2014 e da Universidade de Toronto. E ele pegou 1.455 pessoas, viu como elas comiam e as adequou a cada um dos grupos, né? Se a dieta dela é mais próxima da dieta do tipo A, do tipo B e por aí vai. Depois, o que eles fizeram? Eles foram ver exatamente quais eram os resultados de saúde que essas pessoas tinham e foram ver depois qual era o tipo sanguíneo delas. Então, descobriram algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, descobriram que as pessoas que tinham uma alimentação mais próxima daquela que a dieta do tipo sanguíneo chama de dieta do tipo sanguíneo A, tinham melhores marcadores. Então, eles viram que seguir a dieta do tipo A levava a um menor peso corporal, menor circunferência na cintura, né? Que está ligada ao ganho de peso, menor pressão arterial, menor colesterol, menor triglicerídeos, menor nível de insulina de Roma IR e Roma Beta. Roma IR e Roma Beta são alguns marcadores da saúde do seu metabolismo, tá? Como é que seu metabolismo, seu corpo, enfim, processa a glicose, por exemplo. É uma relação importante em termos de exame de sangue para saber se você está lidando bem com a glicose. É um medidor bom de resistência à insulina. É melhor usar o Roma IR do que medir apenas a glicemia em jejum. É uma continha que você pode fazer ou vem até no exame se o seu médico pedir glicemia em jejum e insulina em jejum. Se você quer saber mais sobre exames de sangue, comenta aqui embaixo que eu gravei, eu e o Rony gravamos com um médico, um guia passo a passo gratuito para você sobre como interpretar seus exames de sangue. E a gente interpreta os meus exames ao vivo. Então você vai entender o que olhar, o que não olhar, quais são bons valores de referência, onde que você não deve prestar atenção nisso e muito mais. Comenta aqui embaixo. Podcast de exame de sangue para saber mais sobre isso. A dieta do tipo AB gerou resultados parecidos também, tirando a circunferência da cintura e o IMC, né? O BMI, que é o IMC, tem a ver com a relação entre peso e altura das pessoas. Então ela também gerou alguns desfechos de saúde interessantes. E a dieta do tipo O mostrou que a pessoa consegue abaixar os triglicerídeos seguindo essa dieta, né? Na verdade, que as pessoas que seguiam esse estilo alimentar tinham triglicerídeos menores. A gente já ensinou num outro vídeo aqui que a ciência mostra sobre como baixar os triglicerídeos naturalmente. Comenta aqui embaixo o vídeo do triglicerídeos se quiser ver. Vou deixar também aqui no cartão aqui em cima. Parece, então, por esse estudo, que a dieta do tipo sanguíneo tem uma efetividade, né? Algumas dietas geraram mais resultado do que outras. E aí é que tá o pulo do gato. Por quê? Porque foram fazer o teste de sangue de cada uma das pessoas e descobriram que essas dietas não tinham nada a ver com o sangue da pessoa. Então, se você seguisse a dieta do tipo A, por exemplo, você tinha desfechos de saúde melhores, mesmo se o seu tipo sanguíneo não fosse A. Se você tivesse o tipo sanguíneo O e seguisse a do tipo A, você tinha, na média, estatisticamente falando, mais chance de ser saudável do que seguindo a do tipo O. Então, seguir a dieta do seu tipo sanguíneo é uma furada, porque ela não leva a desfechos de saúde melhores. E é isso que os autores concluem aqui no estudo. A adesão a alguns tipos de dieta do tipo sanguíneo está associada com efeitos favoráveis em alguns fatores de risco cardiometabólicos. Mas essas associações foram independentes da tipificação do sangue genotípica do indivíduo, né? Então, esses achados não dão suporte à teoria da dieta do tipo sanguíneo. Então, o que esse primeiro estudo mostrou? Ele mostrou que, basicamente, você não precisa comer de acordo com a dieta do seu tipo sanguíneo para você ter bons resultados de saúde. Mas, se você tem um pouco de noção de desenho de estudos, de lógica, do processo científico em si, você vai perceber que esse estudo só pegou e olhou as pessoas, ele observou o que estava acontecendo. Quando a gente quer estabelecer causa e efeito na ciência, a gente precisa desenhar um experimento. Isso é, se a gente tem uma teoria, a gente tem que conseguir prever o que vai acontecer em determinada condição e você pode verificar essa condição no experimento. Então, o que a gente tem na teoria da gravidade? A gente sabe que, se eu pegar um objeto aqui, por exemplo, esse caderninho aqui, eu sei que, se eu soltar ele, ele vai cair. A teoria da gravidade diz isso, né? Tem a atração dos corpos proporcional, a massa, a distância, a constante de atração universal e por aí vai. Então, eu consigo desenhar um experimento e falar, se eu soltar, isso vai cair. E aqui está. A ETA, de acordo com a teoria, a gente faz experimentos nisso. E é nesse sentido que estudos, chamados de ensaios clínicos randomizados, são mais poderosos, porque eles eliminam alguns vieses estatísticos para você poder saber com mais certeza o que está acontecendo. Tá bom, para que todo esse preâmbulo? Porque existe um tipo de estudo mais poderoso do que esse que foi feito, né? Que eu mostrei para você agora, que é de 2014. E ele foi feito em 2018. Foi um aprofundamento desse estudo anterior. Só que, dessa vez, com um outro desenho. Esse estudo de 2018 é um ensaio clínicos randomizado. E lembra que eu falei que a gente pegou 1.455 pessoas e observou elas no primeiro estudo? Agora, para o segundo, pegaram 973 dessas pessoas. E, além de olhar o que elas estavam fazendo, separaram em grupos, nos quais mandaram elas comer de acordo com um certo tipo. Então, você separou agora as pessoas. Elas não comiam só o que elas queriam. Ou a gente olhou o que elas estavam comendo e tentou tirar conclusões. A gente falou para elas mudarem o que elas vão comer. E olhou seis meses depois do que aconteceu. Então, como é que foi feito isso? Separaram as pessoas, sortearam as pessoas entre grupos e falaram para elas seguirem cada um dos tipos de dieta. E aí, depois de seis meses, foram ver o que aconteceu. E, novamente, a conclusão que foi obtida foi a seguinte. Depois de seis meses, as pessoas que seguiram dietas mais próximas dos tipos A ou do tipo B, elas tiveram melhores resultados em termos de diminuição da circunferência abdominal e do IMC. Ou seja, elas tiveram mais resultados na perda de peso. Só que, qual que é o pulo do gato? Novamente, é o mesmo pulo do mesmo gato. Por quê? Fazer o cara crachar da dieta com o tipo sanguíneo de cada um mostrou que não existe nenhuma relação entre essas duas variáveis. Então, a conclusão dos autores segue a mesma linha da anterior. O seu tipo sanguíneo não modifica nenhuma associação entre as dietas do tipo sanguíneo e os marcadores de doença cardiometabólica em adultos acima do peso, sugerindo que a teoria por trás dessa dieta não é válida. Então, é isso. Esse estudo agora ou experimento serviu para fechar o caixão de vez dessa teoria maluca. E, talvez, você esteja se perguntando. Tá bom, mas então o que eu como para emagrecer? Já entendi que não depende do meu tipo sanguíneo, né? Que não tem nenhum fundamento científico por trás disso. Mas, qual que é essa dieta que emagrece mais que as outras? De acordo com tudo que a evidência científica mostra, a gente tem alguns sinais claros do que fazer para emagrecer. Então, a gente sabe, por exemplo, que aumentar a ingestão de proteína de uma dieta ajudou você a perder peso. Por exemplo, tem um outro vídeo aqui que eu explico como que um único ajuste na quantidade de proteína da alimentação das pessoas ajudou elas a emagrecer 4,9 quilos em 12 semanas. Isso é, elas perderam quase 5 quilos em menos de 3 meses só mudando a quantidade de proteína, sem ter que contar caloria, sem ter que passar fome. A gente também sabe que limitar o consumo de carboidratos refinados ajuda nisso também. Por exemplo, nas próprias dietas do tipo sanguíneo, as dietas do tipo A, B e O, que são as 3 que deram mais resultado, né? Diminuíram mais os problemas de saúde das pessoas, elas limitam ou excluem o trigo em alguma medida. E o trigo, basicamente, só está presente em comidas processadas, né? Bolos, tortas, pizzas, cerveja e por aí vai. São coisas que não favorecem quem está tentando emagrecer. E você ter alimentos menos processados na sua alimentação, por exemplo, comer mais comida de verdade, vai te ajudar a perder peso também. Eu expliquei o porquê disso em um outro vídeo aqui. Se quiser saber, digita no Google ou no YouTube, né? Senhor Tanquinho, comida de verdade. O que você vai encontrar sobre isso? Se quiser saber sobre algum outro alimento, por exemplo, vinho, Senhor Tanquinho, vinho. Digita aqui que você vai encontrar um vídeo sobre isso. Digita Senhor Tanquinho mais o tema que você vai encontrar o vídeo. E eu mencionei o vinho por quê? Porque, por exemplo, tem um outro estudo científico que mostrou as pessoas que seguem uma dieta cetogênica mediterrânea e elas perderam aí mais de 10 quilos em menos de 3 meses comendo peixe e tomando vinho todo dia. Vinho todo dia e emagrecendo. Sabe, a gente tem a ciência por trás disso. Não estou dizendo que você tem que tomar vinho todo dia para emagrecer. Estou dizendo que apesar disso, quando você faz uma intervenção alimentar poderosa, você consegue resultados. E o melhor jeito de você conseguir resultados não é se baseando num livro popular sobre tipo sanguíneo, nem em pseudociência, nem nada do tipo. É seguindo o que a ciência já mostrou que é efetivo. E é por isso que eu estou mencionando esses recursos para você. Se quiser saber da dieta cetogênica mediterrânea, comenta aqui embaixo. Ou procura aí no YouTube. Você vai encontrar o nosso vídeo mostrando isso tudo para você. Por quê? Porque o que a gente fala aqui no canal não são coisas da nossa cabeça. Eu ia adorar pegar como crédito a ideia de que eu desbanquei a dieta do tipo sanguíneo. Mas não é uma coisa minha. Eu só peguei a ciência que já existe e eu expliquei para você. E sabe como eu posso te ajudar mais de perto? Os nossos programas, nossos livros, cursos, mentorias e treinamentos. A gente faz exatamente isso. A gente pega a melhor ciência e orienta você como aplicar na sua vida. Por exemplo, em termos de alimentação, nenhum programa é mais poderoso do que o Cardápio Tanquinho 2.0. Ele é um programa 100% baseado em ciência que já teve mais de 12 mil alunos com resultados incríveis e te ajuda a emagrecer sem passar fome, sem ter que contar calorias, sem ter que contar carboidratos, sem ter que comer em determinados horários. Comer comida gostosa. Por quê? Porque a gente pega o melhor que tem na ciência e te mostra como aplicar do jeito prático. Se você quiser saber mais sobre o Cardápio Tanquinho, eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário. Vai ser um prazer ter você lá com a gente nesse programa super poderoso. E se quiser, veja mais sobre conteúdos científicos aqui no nosso canal. Eu deixei um outro vídeo aqui do lado que você vai gostar muito e também tem uma foto minha e do Rony aqui na tela aparecendo para você se inscrever e ver mais vídeos. Você vai gostar de aprender e a gente vai gostar de ter você aqui com a gente. Já tinha caído nessa papozeira do tipo sanguíneo? Comenta aqui embaixo. Faz um prazer continuar essa conversa com você nos comentários. Forte abraço do senhor Tanquinho. Tchau.